Vamos embora! Eu já catei uma matriz! Fala galera! Zigão Field aqui é claro Pra trazer informação brava Pra vocês ficarem top no game Qual game é claro? Tower of Fantasy, eu estou aqui No meio da rapaziada Que hoje a gente vai dar tiro em máquina de gacha E aí antes que a galera falar Ai, tiro em máquina de gacha Os caras fizeram isso, está errado É uma bosta! Galera, o bagulho atualizou E está incrível! Se você não fizer Você está perdendo Não é nem gacha, não é sorte Ah, é máquina de gacha, porque isso é roleta Mas a ideia é você zerar E o ponto de zerar é Você zera uma máquina, principalmente das máquinas antigas E as máquinas novas São liberadas E nas máquinas novas, galera O que eu fiz nesse vídeo aqui, vocês vão ver É, por exemplo, essa daqui Que está completamente zerada Passando para o lado Tem a segunda máquina zerada Dando matriz do boss Mais forte do jogo hoje Na maquininha De gacha Ai, não gosto de gacha? Então fica sem as quatro matrizes aqui Fácil, fácil de pegar E isso, moleque Vai dar um adianto para a sua conta? Você não tem noção, galera Então, essa máquina aqui Traz matriz do Raboela E Nars Lá no fundo Tem aqui Raboela E a matriz dele Que dá 8% de dano final Com duas E com quatro Aumenta o dano final em nove Galera, então imagina 17,5% de dano final Com as quatro matrizes E aqui do lado, galera Na amarelinha Onde a galera mandou Eu ver E eu cegamente não vi Depois que você zerar Essa máquina aqui Tem uns emojis E uns negocinhos Eu não consigo passar para o lado Porque eu não consigo ver Zerando esta máquina aqui Você vai liberar As matrizes Do boss Chamado SILA Aumenta 13% do seu crítico E depois vai aumentar 9,5% Dos danos elementais Quando você equipar Duas armas elementais Ou armas diferentes A matriz também Muito boa Ou seja, galera Isso é muito baba De fazer Mas na ideia Eu preciso gastar 10k de moeda aqui Reflexa Zero esta máquina E na ideia Para ter certeza Mais 10k Para pegar todas as matrizes Do boss Na outra máquina Certo? Então Esta máquina aqui Eu vou gastar agora Para vocês verem Vou gastar 10k aqui Na verdade Eu já tinha gastado Em outro vídeo Um pouco Vou gastar um pouquinho E o resto Eu vou tacar Aqui no boss E vocês vão ver Como é que Esta brincadeira funciona Mas é isso Então O game atualizou Os caras Estão falando Aqui Tem até máquina Para cima Cadê? Me leve Leve Vamos ver Galera Meu Deus Descobrimos Os caras É bom Olha o outro Veículo Então aquele polvo Da água É aqui que faz Legal também Olha isso 1500 Dark crystal Mais um monte de tiro E um monte de coisa boa Nossa galera Olha A gente ganha Chama isso aqui galera Um emoji É dancinha A ação de bate-papo Poxa Legal também E olha Vocês podem ver Que estas máquinas Aqui galera Só tem uma versão Comprar Esfera nadadora É outra parte Do veículo Essa daqui É tudo com vero Né galera Nós temos uma última máquina Aqui que é a mesma máquina Lá de baixo Então pelo menos Três máquinas novas Aqui E aqui a gente compra O carro novo Então ó Primeira coisa Que eu vou fazer É pegar outra parte Do veículo Né Porque essa daqui Não tem nem decisão O veículo Está sendo quase terminado Eu poderia jogar Para pegar o próximo veículo Mas mano Vamos zerar tudo Né O que vem depois Dessa máquina Não sei Mas eu vou sortear Da IX aqui Até Lá onde der Galera Eu estou com 12K Eu acho que eu fecho Se eu pegar o veículo Antes Se eu pegar o veículo Antes Eu já paro Eu já estava com quanto? 12K Pô Joguei 12K Aqui ó Nem catei No veículo Ainda Ah mano Trouxe Pelo amor de Deus Quanto que é isso aqui? 18K Na real Então os caras Falou que se eu zerar Essa máquina Aqui ó A máquina de lá é 18 Essa daqui é 10 Mas aqui eu gasto menos É isso galera É essa mesmo né É essa roxa Rosa aqui Certo? Eu não vou na roupa Eu vou tentar pegar do boss Galera Porque assim Essa daqui está próxima Então vamos zerar uma máquina Para aparecer alguma Importante né Com certeza daqui a gente zera E eu já posso começar A sumonar até na próxima Já na Do boss aí Para pegar Matriz top Catão ali Zeramos a loja Zeradinha galera Olha lá É isso moleque Gastamos nada né Aqui estava faltando bem dizer nada E aqui Olha só a delícia Vamos lá galera Não é nem Olha essa Não é da Sila não Essa daqui É logo do Rabuela Cara Mano Agora vai Clã Agora vai Essa é a do brabo Essa matriz Vai me ajudar São 40k Para limpar as 4 Então é 10k Para limpar a máquina E aí 4 matriz Ou pega 2 e para E vai para outra Galera Eu não sei Mas é isso que a gente vai fazer Vamos embora Vamos embora Eu já catei uma Matriz Parece que não é só você Que tem tanta sorte Assim Vamos lá Que eu já catei uma Eu só preciso de uma Eu já dou uma parada Mas se eu catar as 4 Galera As 4 é Mano Filé moleque Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Que isso aqui é destruição Destruição Em massa Sorte Vai Fala de mim Não Mas a sua foi mais cagada Você jogou 500 Pegou 2 Vamos lá galera Olha Sinceramente E aí Zera a máquina Ou Ou Sei lá O que vocês acham Pega as 4 4 dando final Mas não sei o que Eu acho que vai valer a pena Pronto Toma Temos duas já Já era Olha lá Duas Duas Matriz E aí Zera mano São 10k no total Para zerar Pois é Vamos de 4 então galera Rapaziada falou E é o que a gente vai fazer Vamos zerar a máquina nova Já do Bosma É isso Bom Se vinha as 4 aqui Podia vir antes Mas eu acho difícil Opa Catei Eu acho que Um dos últimos Tiros vermelhos ali Opa Catei Mais uma Matriz Catei mais uma Matriz Galera Vamos catar assim Se vir outro eu paro Se vir outro eu paro Tô nem aí Se vir Mano Pelo amor de Deus Cadê a sorte Tamo com 3 Ainda falta 4 tiros Tiros vermelhos Mas a gente quer a Matriz Só se vir a Matriz Eu paro Deixa os tiros Tô nem aí Vai 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 Vamos Vamos Kengo Ai Veio Galera Veio Mano Veio Mas eu acho que eu vou pegar os tiros vermelhos Pelo amor de Deus Sobrou ainda 2.800 Quanto que eu tinha no total? 12 Sei lá Então aqui deve faltar pouquinho Aqui falta quase nada Mas veio antes do fim Olha lá Faltou Quase nada 800 900 De tiro E é isso Todos os tiros vermelhos Máquina limpa Matrizona Na conta Clã Então ó Não esqueçam Rosinha Do lado de cá Certo? Agora Qual que tá a da sila Galera Qual que é a da sila Ela é do lado do ebola Qual a Amarela Então é a amarela né Essa daqui Dancinha da balada Aí ó É isso aqui mesmo galera Então ó Quem quiser Agora do outro boss É aqui ó Você tem que zerar Essa daqui primeiro Que libera A Máquina de gacha Com a matriz do boss Mas pra mim é isso mano Eu só tenho que juntar Agora mais vero Pra terminar Essa bodega aqui Porque mano Que loucura hein E aí Eu não sei se eu vou de sila Mas eu acho que eu vou Porque a sila é bem interessante É crítico né 13% de crítico E aumenta 9% do dano elemental né Quase 10% É bem interessante Bom Acho que é isso galera Estamos bem Zeramos já a máquina Pra pegar do boss E o vídeo vai ser disso Agora eu faço A entrada do vídeo Você é louco Um ano e cinco meses Aí contigo já Olha Manoel Então bora Na zona do crepúsculo Lá você pega Vero Vero Outra hora Uns veram Outra hora Então é quente Vamos lá galera Tchau